Olá meu povo, muito obrigado por ter continuado aqui comigo, ter conseguido assistir essa sequência, pequena sequência de vídeos explicando essas regras de transição da reforma da Previdência. Olha, falamos no primeiro vídeo que a aposentadoria por tempo de contribuição está sendo excluída, não foi isso? Comentamos também que para o servidor público vai continuar, mas esse artigo 21 aqui, ele dá uma compensada, e a gente vai ler esse texto legal, que eu tenho visto aqui, principalmente aqui no YouTube, até nos jornais também, nas televisões e tudo mais, ninguém explica a reforma da Previdência, o que eles pegam são falas, são ali algumas conversas, alguns textos ideológicos para tentar te explicar, mas o texto da PEC mesmo ninguém fala, estou falando todo mundo aqui, você pode pegar o Nando Moro, o Arthur, o Kim Kataguiri, todo mundo, todo mundo que você quiser, de esquerda, de direita, quem for, até o Freixo aí está falando, não tem nada a Jandira, quem você quiser pegar aí, ninguém, ninguém fala do texto, do texto específico da reforma da Previdência, coloca os pontos ideológicos e as bandeiras dele, quem defende que a reforma tem que passar de qualquer jeito, só fala isso, reforma tem que passar, reforma tem que passar, todos eles, e quem defende que não tem que passar, reforma não tem que passar, reforma não tem que passar, só fala isso, então isso é prejudicial até para a sua inteligência, ofende a sua inteligência e logo eles que se colocam tão, como tão inteligentes, ofendem a inteligência dos outros, né, então olha só, artigo 21 da ADCT, olha o que ele diz, isso aqui é uma válvula de escape, vai ajudar muita gente, olha só, artigo 21, o segurado do regime geral de previdência social, que tenha se filiado ao regime geral de previdência social, até a entrada em vigor desta emenda à Constituição, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos, 57 anos de idade mulher e 60 anos de idade homem, 35 anos de contribuição se mulher e 35 anos de idade homem, e aí, o período adicional de contribuição correspondente ao tempo que na data da entrada em vigor desta emenda constitucional faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição previsto no inciso segundo, olha aí, tem que atingir, então você vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição, então olha aqui a dica, rapazinho aí, meninos e meninas de 14 anos, seus filhos, que quiserem ainda pegar o resquício final dessa aposentadoria por tempo de contribuição, se eles se filiarem ao regime previdenciário antes de entrar em vigor da emenda à Constituição, vai conseguir se aposentar como? 57 anos e 60 anos, se tiver no mínimo 30 anos de contribuição mulher e 35 anos de contribuição se homem, olha aí um resquício e uma válvula de escape, você que já está no sistema previdenciário, no regime geral de previdência social, que ainda não atingiu os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição, assim como eu, poderá se aposentar dessa maneira, 57 anos, 30 anos de contribuição e 60 anos, 35 anos de contribuição, eu acho que essa aqui é um pulo do gato, tudo leva a crer que eles venham a tirar, a excluir esse artigo 21 da DCT, vamos torcer para que não seja retirado, mas se retirar esse aqui, aí fica uma força maior ainda para também excluir a aposentadoria por tempo de contribuição do serviço público, a média aritmética aqui, gente, seria aquela mesma, olha, 80% dos maiores salários, a média aritmética dos 80% dos maiores salários de contribuição, contados de julho de 94 até hoje, viu, terminamos aqui de entender aí mais ou menos, em linhas gerais, as regras de transição para o regime geral de previdência social, espero ter te ajudado, te dado aí um pouquinho de informação e de conhecimento, muito obrigado, continue conosco, se inscreva no canal, um grande abraço e até nossos próximos vídeos, tchau!